Gonçalo, está há quantos anos no Benfica? Acho que... 9, 10 anos, já não consigo... 9, 10 anos, começou no CFT do Algarve, não é, no Benfica? Exatamente, entrei para lá e até já perdi a conta dos anos, acho que não vale a chance. E agora tem um irmão que também joga nas escolas do Benfica no Algarve? Sim, agora, feliz visto, o meu irmão também tem jeito para a coisa e entrou lá para a escola do Algarve. Há muita gente que não sabe, mas é filho de um antigo futebolista que jogou meio a dúzia de anos, pelo menos na primeira liga, no Conferência, no Salgueiros, fez quase 100 jogos na primeira liga, lembro de vê-lo marcar gols ao Sporting ao Porto, chamado à seleção de sub-21, que era conhecida apenas por Ramos. O seu pai foi a sua maior influência no futebol? Sim, apesar de não ter visto a jogar, sempre foi a referência. Não digo que me tenha incentivado a vir para o futebol, porque eu vim por... é uma paixão, não fui obrigado, mas de certeza que eu tenho também esta paixão, o bichinho pelo futebol, graças a ele, e é ele que me ajuda e me dá os conselhos em relação ao futebol. Ele fala muito consigo depois também dos jogos, antes dos jogos? Sim, depois dos treinos é sempre a primeira pessoa com quem eu falo, tenho lá sempre a mensagem dele para ligar. E não sei se já foi pesquisar aí pelo YouTube, ou se ele já mostrou alguns vídeos, ou chegou a marcar gols ao Sporting ao Porto, ao Benfica, é que não? Há poucas imagens, mas temos lá em casa uma série de vídeos de gols dele e jogadas, e vi pouco mais do que isso, é o que ele me mostra. Encontra ali algumas semelhanças? O seu pai também atacante, não é? Sim, mas acho que somos um pouco diferentes, mesmo ele diz, porque ele era mais baixinho do que eu e era mais rápido, e ele também jogava mais nas linhas, muitas vezes, e eu sou um jogador mais interior, acho que não temos muitas... Muitas semelhanças? Muitas semelhanças. Seja como for, há muita gente que pergunta, afinal de contas, porque eu já vi o Gonçalo Ramos jogar ponta de lança, segundo avançado, médio, a jogar também pelas aulas, é um jogador muito versátil, muito multifuncional, afinal de contas onde é que se sente mais confortável? É ali segundo avançado, médio ofensivo, mas o importante é jogar, não é? O lema é querer sempre jogar, mas eu me sinto mais confortável ali atrás de ponta de lança. E quais são os pontos a melhorar e os seus pontos fortes, das suas características de jogo? Acho que sou um jogador que tem facilidade a entrar em zonas de filiação e costumam dizer que tem um golo, eu acho que também tenho o golo. Depois tenho que melhorar outros aspectos como rotinas, porque eu, como você já disse, nem sempre joguei a ponta de lança e naquelas zonas, e por muito que já tenha jogado agora nestas últimas duas épocas, ainda não tenho se calhar tantas rotinas como os ponta de lança que jogaram a carreira toda, ou grande parte da formação é ponta de lança, acho que tenho que melhorar algumas rotinas, apesar. Portanto, muitas vezes as pessoas só olham para o rendimento do jogador e esquecem um pouco o contexto. É bom lembrar que em junho do ano passado jogou o torneio de Polón, depois em julho foi para o campeonato da Europa, onde foi vice-campeão e melhor marcador do torneio na América. A seguir, assim que chegou a Portugal, começou a trabalhar a equipa B do Benfica. Portanto, nunca parou até que o coronavírus o obrigou a parar. Estava a precisar de alguns casos para aliviar o estresse competitivo ou fisicamente estava bem na noite? Não, estive sempre bem porque houve espaços que deu para descansar. Quando acabou a Europa eu tive uma semana para repor as energias antes de voltar para o Benfica. Como é que encara esta chamada a equipa principal? Muitas vezes os jogadores dizem que é um ponto de chegada, sempre quis chegar ali, mas há outros que dizem que é um ponto de partida para o que vem depois. Para si, como é que é? É um ponto de chegada e é um ponto de partida. O objetivo é chegar aqui, é o objetivo de todos os jogadores da formação do Benfica, mas depois o objetivo também é firmar-se na equipa e aproveitar a oportunidade e desfrutar do momento, que é o que estou a tentar fazer ao nosso. O que é que tem aprendido mais ali com aqueles craques todos e também com o Brunelage? Eu já conhecia um pouco do Mr. Brunelage porque ainda cheguei a estar com ele na equipa B, mas vou aprendendo certos promenores táticos e técnicos com os jogadores, dicas que me vão dando, têm mais experiência, são os mais velhos. Mas falam muito consigo? Falam, integram-nos muito bem no grupo, sentimos parte do grupo, é muito bom. Uma pergunta final, porque vem aí uma fase decisiva da temporada, se tiver que ser chamado, está completamente pronto? Também fisicamente, psicologicamente, está apto para dar essa resposta? Sim, eu acho que sim. Afinal tudo, nós e eu fomos chamados para isso, para se houver uma oportunidade, estarmos prontos e rendermos. Eu acho que estou preparado. Boa tarde. Muito obrigado. Obrigado.